Salve, 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 rapaziada, muito bom dia. Eu não vou nem perguntar se tá tudo bem, porque não tá, né? Eu tô vindo gravar esse vídeo, que eu deveria ter gravado até antes, mas eu tô vindo gravar esse vídeo com um sentimento de tristeza muito grande, cara, que eu queria até dividir com vocês, né? Aqui a gente tá pra trazer análise, aqui a gente tá pra trazer opinião, aqui a gente tá pra trazer informação, mas tá pra trazer sentimento também. E, cara, assim, uma das derrotas mais doloridas dos últimos tempos do Atlético. Acho que nem a eliminação pro Bolívar, nem a eliminação pro Flamengo, nem as derrotas na reta final do Campeonato Brasileiro, que também foram derrotas muito duras, me deixaram tão triste, porque desde o início eu vi esse Atlético de 2024 como um time muito bom, cara. Como um time que eu tinha certeza que ia dar certo, como um time que eu tinha certeza que ia poder proporcionar um grande centenário pra gente. E eu continuo achando o time muito bom, mas essa falta de capacidade desse time engrenar, parece que sempre bate na trave, parece que sempre vai, mas acaba não indo. Cara, gera um desgaste mental muito grande. Agora, novamente, a gente vai tentar reerguer os cacos, novamente a gente vai tentar se reconstruir pra um próximo jogo. Quantas vezes a gente já não fez isso na temporada? A gente tá em abril, maio agora, né? Eu tô super cansado da temporada do Atlético, porque é uma temporada intensa, mas intensa no sentido negativo. Já teve mudança de técnico, já teve milhões de escalações, já teve milhões de mudanças de estratégia. O Atlético parece não encontrar o caminho dele. O Atlético parece uma equipe completamente perdida. A chegada do Cuca naquele momento ali, na reta final do Campeonato Paranaense, parecia que ia botar o Atlético nos trilhos, mas, novamente, descarrilhou muito fácil. O Atlético parece ser muito vulnerável. E eu acho que o Atlético se mostra tão vulnerável, porque o Atlético não mostra o que ele quer. Eu acho que o Atlético nem sabe o que ele quer. Eu acho que o Atlético não sabe como quer jogar, acho que o Atlético não sabe como quer lidar com as partidas, acho que o Atlético não sabe a relação ali técnico-elenco, elenco-torcida. Está tudo muito nebuloso, está tudo muito, assim, pouco claro. E, óbvio, isso vai estourar na maneira que a equipe joga futebol. A gente enfrentou uma equipe de Série C, e a gente poderia tranquilamente ser goleado, gente. Não é um negocinho de boa, não é um negocinho tranquilo. É um negócio para ficar apavorado. É um negócio para ficar, assim, assustado. Eu estou assustado, eu estou triste, triste, triste. Juro para vocês, em alguns momentos aqui, eu estou até segurando choro. Porque, cara, aonde a gente se perdeu? A pergunta que eu faço é essa. Aonde a gente se perdeu? E eu tenho medo de encontrar que a resposta é que a gente nunca se encontrou. O Atlético é um time perdido na temporada. Com o Cuca, com o Osório, com quem for. E era uma temporada para ser diferente. Era uma temporada para aprender com os erros da temporada passada. E a gente botar o carreto nos trilhos e ir tocando, e tocando, e tocando, e tocando, até que aparecessem os momentos decisivos. Mas, agora, um confronto que era para ser tranquilo, para poupar jogador, que era para a gente administrar bem ali, vai ser um confronto de um desgaste absurdo. Igual foi contra o CRB na temporada passada. Então, olha como o Atlético está repetindo os erros. O Atlético dificilmente poupa jogador. Olha como o Atlético está repetindo os erros. O Atlético não tem convicção tática. Olha como o Atlético está repetindo os erros. 2023 parece que não acabou ainda para o Atlético. São novos personagens da temporada, mas parece que 2023 ainda não acabou para o Atlético. E a gente fica nessa sensação de agora vai, agora vai, agora vai, e nunca vai. Nunca vai. Então, assim, minha tristeza vai muito nesse sentido. De estar começando a acreditar que esse Atlético de 2024 pode não ir para frente, mesmo tendo um grande time. E não acho que seja culpa dos jogadores, culpa do treinador, acho que é culpa de um clube que está perdido. Da diretoria, passando por comissão técnica, passando por jogadores. Sabe? Então, assim, não acho que o Atlético corra pouco. Não acho que o Atlético se dedique pouco. Acho que o Atlético corre muito errado. Muito, muito, muito errado. Talvez esse seja o grande símbolo desse Atlético. O quanto esse time corre errado. O Atlético, ele está em movimento o tempo inteiro. Tanto que ele costuma chegar morto nas finais da partida. Contra o Juventude, chega morto no final da partida. Contra o Ipiranga, chega morto no final da partida e toma virada. É uma derrota muito dura, cara. É uma derrota, assim, que é o famoso vai ou racha, né? É uma derrota, assim, que é o famoso... O que vai ser daqui pra frente? Porque eu acho que se a gente não mostra uma capacidade de reação contra o Vasco... Porque é um jogo que, se o Atlético não ganha, cara, o cenário como um todo vira um cenário que, às vezes, é difícil controlar até pra um técnico cascudo como o Kuka. Vai ser uma pressão gigantesca pro elenco. Todos os jogadores, basicamente, já estão sendo criticados. Todos os jogadores já estão sendo, assim, massacrados pela torcida. Novamente, contra a Juventude, já foi assim. Hoje eu vi crítica pra Bento, pra Godoy, pra Gamarra, pra Kaique, pra Esquivel, pra Eric, pra Filipinho, pra Zappelli. Pra Canóbio, não. O Zappelli também não, pra ser sincero. Mas pra Pabllo e pra Julimar. Os jogadores do Atlético estão saindo como um bode expiatório desse cenário. Sendo que eu nem sei se o grande culpado é eles mesmo. Mas, no final das contas, a questão não é nem quem é o culpado. No final das contas, o ponto que eu venho trazendo aqui é, precisa reagir rápido. Não tem tempo pra ficar remoendo uma fase. Não tem tempo pra ficar remoendo derrota. Não tem tempo pra gente se encolher e não ser um time competitivo. Contra o Vasco, tem que correr mais do que correu. E eu volto a dizer, acho que o Atlético tá correndo errado. E tem que jogar bola. Tem que trocar passe. Tem que as individualidades se encontrarem como aconteceu no gol. Se você faz um recorte do gol do Atlético contra o Ipiranga, foi um golaço. É isso que o Atlético tem que fazer. E ganhar do Vasco de qualquer maneira. A gente tá em um jogo decisivo. Sendo que a gente acaba de perder uma decisão contra o Ipiranga. Mas um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro. Não só pensando em tabela. Não só pensando em resultado. Mas pensando em moral. Em maio. A moral desse time pode entrar num Ipiranga. Que talvez não seja capaz de trazer novamente o bem-estar pros jogadores. A capacidade de competir dos jogadores. Então assim. É um cenário muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Mas é uma derrota que tem que servir de alerta. Não é nem que o sinal amarelo tá ligado. É que você tá numa rotatória ali. Que tá passando carro a todo momento. E se você não tomar cuidado. Você vai ser jogado pra fora da pista. O Atlético tá nesse ponto. É muito fácil você se perder. É muito difícil você ser campeão. O Atlético tá indo pro lado que é mais fácil. O que é uma merda. O que é péssimo. Então aqui. Volto a dizer. Eu estou extremamente triste. Eu estou extremamente decepcionado. E eu estou extremamente preocupado. Com esse futuro recente. Porque beleza é Vasco. Aí depois Palmeiras. Fortaleza. Cara. Vem sequência difícil por aí. O Atlético não pode ser esse alvo fácil fora de casa. O Atlético não pode depender dos jogos da Arena da Baixada. O Atlético não pode ser esse alvo fácil em lugar nenhum. No final das contas. Porque o que o Atlético apresentou contra o Ipiranga foi ridículo. Não tem outra palavra. A não ser a palavra ridículo. Então assim. Os jogadores tem que assumir a responsabilidade deles. O Cuca tem que assumir a responsabilidade dele. É o maior salário de um treinador na história do clube. Se o Cuca não assumir a responsabilidade dele agora. Vai assumir quando? E todo mundo dentro do clube tem que trabalhar. A reação precisa vir a cavalo. O Atlético precisa reagir rápido. Senão a temporada corre sérios perigos. E não a qualquer temporada. É o centenário do Atlético. É o grande ano que o torcedor espera. Que o clube espera. Então todo mundo tem responsabilidade. Inclusive a senhora e diretoria. Que contratam a André Mazu como diretor executivo de futebol. E não contratam o diretor técnico. A gente está desde a saída do Paulo Autor. E ser o diretor técnico no cargo. Teve o Filipão, né? Desde a saída do Filipão ser o diretor técnico no cargo. Isso é um absurdo. É um dos maiores absurdos do clube atlético paranaense. Isso precisa sempre, sempre, sempre ser dito. Tá bom? Forte abraço. Daqui a pouco tem live. Espero vocês. Desculpa não ter postado esse pós-jogo ontem. Estava muito nervoso. Estava muito triste. Nem consegui comemorar com a Ana direito. Uma merda. Mas vamos ver. Precisa reagir. Não tem outra opção. Precisa reagir. Não tem outra opção.